Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Fecomércio SP. Turismo Nacional fatura R$ 152,4 bilhões em 2021. O Turismo Nacional segundo o levantamento do Conselho de Turismo, CT, da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo. Fecomércio SP faturou R$ 152,4 bilhões em 2021. O valor representa um crescimento porcentual de 12% para o setor em relação a 2020. Entretanto, o nível ainda está 24,2% abaixo de 2019, quando o turismo faturou R$ 201,2 bilhões, já descontada a inflação. Dentre as atividades, o transporte aéreo foi o mais importante para o crescimento anual, aponta o levantamento. Com alta de 28% e um faturamento acumulado de R$ 37,7 bilhões. Na sequência, veio o Grupo de Alojamento e Alimentação, que registrou crescimento de 13,1%, faturando R$ 45,2 bilhões. A Federação ressalta que as variações nos segmentos foram acentuadas levando-se em conta que os segmentos registraram as maiores retratações de 2020, menos 50,8% nas atividades de transporte aéreo, e menos 36% no grupo de alojamento e alimentação. Entretanto, isso não anula a recuperação sólida que obtiveram no ano passado, com a reabertura da economia, graças à vacinação, destacou. Os outros grupos que apontaram aumento em 2021 foram transporte aquaviário, 8,8%, transporte terrestre, 7,2%, locação de veículos, agências e operadoras, 2,5%, e atividades culturais, recreativas e esportivas, 1,6%. Ao destacar as perdas do setor, que deixou de faturar quase R$ 110 bilhões com a pandemia, apontou. A Fecomércio SP defendeu a prorrogação dos benefícios da Lei 14.04620, que permite às empresas realizar reembolsos em até 12 meses, além de avaliar a necessidade imediata de uma medida provisória, MP, por parte do Executivo, a fim de reduzir o imposto de renda retido na fonte. IRF, de 25% para 6%, sobre remessas de agências, operadores, cruzeiros, entre outros, ao exterior. Mais três aulas disponíveis. Economista mostra como investir em um ano de eleições, saiba mais mais saiba, quais são os alimentos que mais causam intoxicação alimentar mais horóscopo. Confira a previsão de hoje para seu signo mais um gêmeo se tornou vegano, o outro comeu carne. Confira o resultado mais Omicron. Sintoma inesperado da infecção em crianças preocupa equipes médicas mais vendedores do mercadão de SP. Ameaçam clientes com golpe da fruta mais truque para espremer limões vira mania nas redes sociais mais ictiossauro monstro. É descoberto na Colômbia mais veja quais foram os carros mais roubados em SP. Em 2021 mais expedição identifica Lula gigante responsável por naufrágio de navio em 2011 mais agência dos Estados Unidos alerta. Nunca lave carne de frango crua.